No litoral sul do estado de Pernambuco, no Complexo Industrial Portuário-Governador Heraldo Gueiros, está sendo construída a refinaria Abreu e Lima. Com mais de 60 anos de atuação no Brasil e no mundo, provendo serviços de engenharia, suprimentos e construção, a Tequinta Engenharia e Construção proporciona as melhores soluções técnicas com alto nível de qualidade e certificações adquiridas ao longo de sua experiência. Esta é uma das empresas mais sólidas em seu segmento de atuação, graças a uma gestão contínua caracterizada pela paixão e dedicação nos mais de 1.100 empreendimentos realizados. No projeto Renest, a Tequinta conta com um grupo de funcionários que une o conhecimento dos mais experientes à busca pela inovação tecnológica dos mais jovens. A obra é executada pela Tequinta Engenharia e Construção, em consórcio com as empresas Confab Equipamentos e Usiminas Mecânica, sendo a Tequinta líder. O escopo consiste na construção dos maiores tanques de armazenamento do Brasil em diâmetro, sendo oito tanques de óleo cru, com 98,5 metros de diâmetro cada, e três de água bruta, com 64,7 metros de diâmetro cada. Uma das prioridades para o desenvolvimento deste projeto é resguardar a saúde e a segurança dos trabalhadores. São desenvolvidos diversos treinamentos e atividades visando o bem-estar de todos, dentre os quais os Diálogos Diários de Segurança, os DDS. A fase de contratação dos trabalhadores inicia-se com treinamento de integração, um admissional, onde é feito também um treinamento de trabalho em altura, prático e teórico. Da permanência desse trabalhador, desse colaborador na nossa empresa, ele passa, ele recebe vários treinamentos visando principalmente a prevenção de acidentes. Esta prevenção de acidentes em treinamentos também é abordada em DDS, nas análises de risco, DDS-S, geral ou por equipe. Para Tequinte Brasil, o maior e mais importante elo de realização deste projeto, com certeza, é a sua equipe. A primeira etapa da obra começa com a abertura de valas, onde será executada a fundação das bases dos tanques, compostas de vigas anelares de concreto. O processo de montagem da ferragem, através de forma perdida, foi inovador. A armação foi montada suspensa acima do nível do terreno. A sua descida na forma foi realizada através de talhas, proporcionando assim melhor ergonomia aos colaboradores e rapidez da montagem. Para obter maior controle e resultado na análise do concreto, as vigas são divididas em oito trechos do anel, sendo concretadas em etapas. Após a concretagem das vigas, é realizada a regularização da parte central da base, com areia de aterro, para a preparação das cotas de projeto para execução da impermeabilização. A colocação das mantas de impermeabilização é realizada com todos os critérios técnicos e as soldas são ensaiadas pelo método Holiday Detector, garantindo a qualidade do serviço e, posteriormente, a drenagem do produto retido na ocorrência de vazamentos pelo fundo. Ao término da montagem da manta, é realizado o aterro com areia grossa e base drenante, momento em que são realizadas as divisões na área central para o início da concretagem do piso da base do tanque. Todas as etapas são precedidas pela topografia e acompanhadas pelos inspetores de controle da qualidade e laboratoristas de solos e concreto. A experiência da Tequinte na montagem dos tanques é demonstrada através da utilização de acessórios e dispositivos de montagem que auxiliam os montadores na obtenção de mais produtividade e qualidade dos serviços. Estes dispositivos são as atracações, os andames tipo cabide e as gaiolas, que são confeccionados com toda a segurança e critérios técnicos necessários. Neste tema aqui, montando estes tanques aqui, esta montagem dispositiva aqui é cabide, a gente trabalha com gaiola também, é bem seguro. Esta montagem do andame, que é cabide, é também bem seguro. E a gente tem uma equipe que acompanha a gente já bem treinada e trabalha com segurança e trabalha também com rapidez e faz um trabalho bem feito, com qualidade. Com a tecnologia do uso de soldas automáticas, a montagem dos andames é realizada apenas na região interna do costado, eliminando uma etapa do processo de montagem. Pensando nisso, foi testado o sistema de ultrassom com registro permanente em substituição ao ensaio radiográfico, que além da vantagem do acesso somente ao lado interno do tanque, também viabilizou a qualidade e versatilidade no processo de produção, respeitando os requisitos de segurança e meio ambiente. Sendo o primeiro procedimento para tanques de armazenamento, aprovado pela Petrobras no Brasil. Na montagem dos equipamentos aqui na Renest, estamos utilizando um ensaio de ultrassom com registro. Esse ensaio de ultrassom tem dado bons resultados em decorrente do tempo de fabricação, a otimização do tempo de fabricação, porque para a inspeção da junta soldada, precisa de acesso apenas de um lado. Essa inspeção é um método pioneiro no sistema Petrobras, onde o procedimento foi qualificado e aprovado pelos nível 3 de end e nível 2 de solda e os coordenadores de CQ da Tequite no Sequal da Petrobras em São José dos Campos. Durante a montagem do costado dos tanques de óleo, é montado paralelamente o teto flutuante na área interna ao tanque. Todas as etapas de execução e conclusão dos tanques ocorrem com a integração das equipes de montagem de solda. Aqui nos tanques da Renest, após a conclusão da montagem e a liberação do CQ, eu entro com a minha equipe de soldagem, com o processo de arco submerso automático, que hoje é diferencial da Tequite, junto ao material humano, que é de fundamental importância neste projeto. Paralelamente à montagem do costado, também são montados os acessórios, tais como bocais, passadiços e escada. Todas as fases, até a finalização do último anel, seguem o mesmo procedimento. Um grande diferencial desse empreendimento, com certeza, foi a escolha dos processos de soldagem. Nós utilizamos 100% da soldagem desses tanques de armazenamento, de forma, com processos automáticos. Aqui é um exemplo da máquina de solda vertical automática, que nós utilizamos nas juntas verticais do costado cilíndrico. Nas horizontais, nós usamos máquinas horizontais automáticas, pelo processo arco submerso. E nos fundos dos tanques, e na junção entre o primeiro anel e a chapa no lar, conhecida como rodo, nós utilizamos o processo arco submerso, utilizando o equipamento trator. Com certeza, esse processo de soldagem automático, nos dão garantia de produtividade e qualidade à soldagem, no tanque de armazenamento dessa obra. Mesmo com toda a tecnologia desenvolvida para o projeto Renest, as dificuldades enfrentadas são as mais adversas no canteiro de obras. Devido às chuvas do dia de hoje, a obra está parcialmente paralisada. Esse é o grande desafio de um projeto de esporte, é você conciliar as atividades que podem ser realizadas durante esse período, para a conclusão do projeto dos tanques da Renest. O controle na solução de problemas surgidos no andamento de uma obra, é de vitão importância para que se cumpram a qualidade e os prazos desejados do projeto. O projeto Renest, a gente tem uma relação de máquinas específicas para atender o projeto. A gente tem máquinas pesadas, tem máquinas leves, a gente tem guindastes 75 toneladas, temos guindastes 55 toneladas, temos máquinas específicas para cada segmento da produção. Então, nós costumamos sempre falar que essa linha de produção e montagem é nosso cliente, a gente tem que trabalhar dentro, atender as normas e procedimentos Petrobras. É com empenho e determinação que todos da equipe superam esses desafios, seguindo as informações do tempo e execução de todas as etapas do projeto. Após a conclusão das etapas de montagem e inspeção, é realizado o teste hidrostático, que consiste em encher o equipamento de água para verificação da estanqueidade, observando seu comportamento físico e recalque das bases civis. Para os tanques de óleo, além do teste hidrostático, também é realizado o teste de flutuabilidade do teto. Todas essas etapas são precedidas pela topografia e acompanhadas pelos inspetores de controle da qualidade. Estabelecer a criação, a manutenção e a melhoria do sistema de gestão ambiental reflete o máximo de respeito pelo desenvolvimento sustentável nas áreas onde os projetos são executados. No projeto Reneste, a Tequinte Engenharia adquiriu uma estação de tratamento de esgoto que segue todos os padrões ambientais. Essa estação trata o efluente de forma físico-química e biológica. Nós utilizamos essa água em uma equitação de solo, lavagem de bota e cura de concreto. A capacitação profissional na indústria da construção, as melhorias nos cuidados com a saúde local e as instalações educativas são algumas das iniciativas que a Tequinte Engenharia e Construção apoia para construir um futuro melhor. Eu sou do Cabo de Santo Agostinho, estou aqui na Tequinte faz sete meses, trabalho no setor do meio ambiente e estou em busca de ganhar minha classificação como motorista e crescer dentro da empresa. Os serviços de análise de consistência dos projetos básicos e de detalhamento, fornecimento de materiais e equipamentos, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes e apoio à pré-operação fazem parte do diferencial da Tequinte Engenharia e Construção no processo de produtividade para a conclusão deste projeto. Com a finalização de todas as etapas, após o teste hidrostático, é realizada a pintura dos tanques de água e de óleo da Renest. Vencendo mais um desafio na concretização do projeto dos tanques da Renest, a Tequinte orgulha-se em ter contribuído com a construção da mais moderna refinaria de petróleo do Brasil, surpreendendo e comprovando a cada obra sua capacidade de atuação com tecnologia de ponta. Tequinte Engenharia e Construção. Excelência engenharia com alta qualidade, recursos qualificados e soluções efetivas.